Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 7 dicas para ajudar no cultivo das suculentas eu já fiz outros vídeos sobre isso, mas eu resolvi te ajudar porque eu recebo muitos directs pelo Instagram e muitas perguntas aqui no YouTube falando sobre a sua suculenta, que ela não cresce, que ela não desenvolve que ela está sempre do mesmo tamanho, que ela não produz flores que ela está, que a não sei onde tu viu uma suculenta igual, ela está grande e a minha não está, está pequenininha e eu recebo essas dúvidas muitas vezes e aí nós aqui da Ilka Plantas resolvemos fazer um vídeo especial para te ajudar no cultivo das suculentas então eu vou te dizer as 7 dicas básicas para você não errar no cultivo da sua suculenta e conseguir fazer com que elas fiquem cada vez mais bonitas a primeira dica é o substrato, substrato é fundamental todas as suculentas precisam de substrato bastante drenável eu tenho aqui um substrato que é misturado a casca de arroz carbonizada, a perlita e também a terra adubada se você não tiver perlita perto da sua casa, onde você mora, coloca mais casca de arroz olha só, eu vou fazer um teste aqui, que é um teste que você pode fazer em casa para saber se o substrato está bastante drenável primeiro teste é pegar com a mão, se a gente pegar com a mão e ele não, está vendo que ele não compacta ele está bem drenável mas existe um outro teste também, melhor ainda, que eu vou fazer o seguinte primeiro eu vou ver se está com bastante furo se não tem nenhum furo que está sem poder passar água esses furos não podem estar obstruídos, senão você vai perder a sua suculenta então o que a gente faz? vamos colocar água aqui, vou colocar bastante água e a primeira coisa que eu vou observar é que já está descendo pelos furos e não acumulou água aqui, se não acumulou água significa que esse substrato está bastante drenável e esse é o primeiro passo para um bom cultivo de suculentas segunda dica especial se a gente tem plantas com pedrinhas, como essa aqui, com pedra de rio fica muito bonito, não tem problema nenhum o bom delas é porque elas mantêm a umidade do solo e não permitem que algumas ervas daninhas entrem mas a gente tem que ter um cuidado eu vou fazer um teste aqui, porque tem muitos lugares aqui na internet que falam em dedômetro, eu vi de várias pessoas isso nós aqui da Yuka não gostamos do dedômetro, eu vou te explicar porquê aqui está o meu dedo eu vou ver se essa planta aqui precisa de água eu vou botar o meu dedo aqui nossa, olha aqui, está muito seco ela vai precisar de água mas eu vou fazer um outro teste porque o que acontece? quando a gente bota o dedo, a gente não vai até o fundo ninguém tem um dedo tão grande assim a gente não vai colocar o nosso dedo até as raízes da suculenta então o que eu vou fazer? eu vou pegar um palito de dente e vou fincar aqui está vendo? olha o que aconteceu lá perto das raízes está molhado isso significa dizer que eu não vou colocar água na minha suculenta muita gente pede suas suculentas porque coloca muita água e porque presta atenção somente no dedômetro que não funciona terceira dica planta muito grande essa aqui eu já deixei assim para a gente mostrar para você que ela está muito grande, o substrato está pequeno vou te mostrar uma coisa aqui para você ver como ela deve ser trocada de substrato olha aqui a gente, olha isso aqui o substrato está muito compactado embora tenha perlita só que como as raízes estão muito grandes ela acaba não tendo espaço para se desenvolver assim que terminar esse vídeo eu vou pegar essa Lady's Choices aqui e vou colocar num vaso mais ou menos nesse tamanho por quê? Porque a Equeveria cresce na horizontal ela cresce a roseta se eu deixar ela aqui ela não vai crescer o suficiente porque as raízes estão muito tem muito pouco espaço para elas se desenvolverem isso é uma dica bastante legal e a gente sempre tem que ter a sensibilidade por exemplo essa aqui essa aqui já está quase pedindo um vaso novo olha aqui, o vaso dela já está pequeno para ela eu já posso pedir um vaso novo então isso é bastante importante a gente observar mais uma dica especial é que as plantas precisam de adubo embora as plantas sejam autótrofas elas produzem o próprio alimento a planta precisa de nutrientes especiais da terra se ela está no ambiente natural ela tem esses nutrientes porque os animais morrem liberam litrogênio as árvores liberam frutos e ela vai buscando aqueles nutrientes do solo mas ela está aqui paradinha eu não tenho ninguém aqui para dar nutrientes para ela ela depende exclusivamente de mim da pessoa que está cultivando ela então eu tenho que colocar adubação na suculenta pelo menos uma vez por mês se ela não estiver em dormência que vai para a nossa próxima dica esta planta aqui está saindo da dormência porque como eu sei isso? essa aqui é uma equeveria secunda glauca a nota folha é bem arredondada ela está saindo da dormência eu não vou colocar adubo agora só vou colocar quando ela sair totalmente da dormência se eu colocar adubo agora nela ela simplesmente não vai aproveitar porque ela está dormindo como eu sei isso? temos um vídeo especial sobre isso mas eu já vou te dizer as folhas mais baixas estão meio secas e caídas e ela está menor essa planta estava maior a roseta ela foi diminuindo porque ela está na dormência ela está muito bem obrigada mas ela não precisa de nada mais ela precisa ficar quietinha para passar esse período da dormência e depois ela vir geralmente as equeverias secundas e algumas outras que tem naquele vídeo que eu te falei passam pelo período de dormência e a gente tem que respeitar ele para que a gente não fique enchendo ela de adubo e ela acabe se ressentindo com isso a próxima dica é sobre as doenças das plantas a gente tem que ficar de olho nas nossas plantas as suculentas elas são muito sensíveis muitas delas são sensíveis eu vou te pegar um aqui que é o Black Prince que a gente está começando um tratamento nele olha só o Black Prince está com formigas nossa mas a formiga é um animal bom para o jardim sim ela é um animal bom para o jardim mas ela nos indica que tem coxonilha e a Black Prince não sei se você também já percebeu isso ela é muito sensível a coxonilhas então quando eu vejo formiga no meu jardim e vejo formiga nas folhas das minhas suculentas principalmente da Black que eu falei agora eu sei que tem coxonilha então eu tenho que fazer um tratamento com ela para retirar do total das coxonilhas não quer dizer que eu não adubei direito mesmo eu adubando direito podem vir pragas a gente tem que estar sempre sempre de olho nas pragas e na melhor forma de evitar e de combater essas pragas isso é algo muito importante para quem gosta e cultiva suculentas e a próxima dica é a quantidade de luz as plantas precisam de luz as suculentas precisam de luz com exceção de algumas que gostam de meia sombra a maioria das suculentas gostam de muita luz e eu não estou falando assim daquela luz lá que pega do banheiro que pega na cozinha não, eu estou falando de sol pleno sol pleno pelo menos de 4 a 6 horas por dia se você tem uma estufa como a gente tem aqui na Ilka Plantas a gente tem um cuidado para deixar elas no máximo de luminosidade possível se você não tem se você mora em casa você tem que deixar ela grudada na janela senão ela não vai se desenvolver assim que ela for buscando a luz ela vai se estiolando e vai ficando comprida e vai perdendo aquela compactação original que não volta mais depois que ela está estiolada a gente vai ter que fazer uma decapitação e colocar de novo na terra para que ela venha com mais folhas porque aquele jeito que ela está ela não vai sair dali e a última dica é quando a planta está saindo raízes aqui eu vou mostrar só que essa aqui não é problema algumas plantas soltam raízes no caule essa aqui é natural ela fazer isso não é problema mas algumas outras plantas quando elas estão com substrato exaurido quando não tem mais substrato para elas quando elas estão com pouca terra elas não tem nutrientes elas começam a desenvolver raízes nas suas nos seus caules o que que indica isso? duas coisas a planta está crescendo demais o vaso está pequeno ou ela está sem adubo suficiente então você tem que replantar num espaço maior colocar mais substrato e um adubo bem legal para ela se desenvolver bem essas são algumas dicas existem muitas outras mas se você dominar essas sete dicas eu tenho certeza que você vai ser muito feliz no seu cultivo espero que você tenha gostado desse vídeo compartilhe com aquela amiga aquele amigo que adora suculentas que ele vai adorar um grande abraço se inscreva no nosso canal nos siga lá no Instagram tem sempre muitas novidades e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo